Rapaz, o que? Faz acabamento Eu não vou fazer isso Ah, você vai sim, porque olha Eu não estou bem Eu não fiz abastecimento diário Porque eu me esqueci, é hoje de manhã E também Doc, eu não posso correr Você é a única esperança que temos Mas, mas pronto Mas eu continuo igual, né? Às vezes não é melhor Uma pintura de corredor pra provar que você é o melhor Basta apenas o cara de Então, Doc, agora é com você Mas eu não posso fazer isso Ai, Doc, do lado de você é tão teimoso Teimoso? Tá sendo você Dá certo, vai tirar essas fotos aí agora mesmo Ah O que? Deixa eu passar Deixa eu... Não vai não, não vai Não vai passar não Fica aí Também, também Ah, desculpe, senhor Mas estamos com um pequeno problema Tudo bem, tudo bem Ah Olha Olha Vai até lá E mostra do que você é capaz E você Não for a nossa equipe Desmoronar Não Vai até lá E mostra do que você é capaz Ele tá certo Vai logo Ah, vou eu mesmo Olha Olha não tá bom não tá morrendo um é é é é e Doc Inclinada para a direita Duas Uma curva Para a esquerda E segue reto O que? Que dica são essas? Aprendi como você anda Tudo bem Inclinada para a direita E agora Segue reto Ótimo O que? O que? Não é o velho Doc Não é? Você não é um currido Eu sou um velho Tipo, não foi aposentadoria Mas deveria ter acontecido Doc, não Eu sou um currido Eu sou um currido Eu sou um currido Eu sou um currido Eu sou um currido